Olha, giro compre alto pra você que tá acompanhando, o seu próximo carro está aqui, afinal de contas Renato, mais uma vez gravando com a gente, uma loja completa, tem novos, seminovos, seguro, documentação, tudo que o telespectador e o cliente precisa, né? Exatamente, pra facilitar a sua vida, aqui nós fazemos de tudo, seguro, fazemos a documentação e temos os carros de muita qualidade pra você. Só quem tem 25 anos pode fazer isso pra você, então faça parte dessa carteira de clientes satisfeitos, clientes de sucesso da Santa Clara Veículos, vamos falar de oferta? Isso, vamos pegar essas ofertas que nós separamos pra vocês hoje, vamos falar primeiro desse Agile LT completo 2011, único dono carro, tá com preço espetacular, 26.900 na oferta do programa. Legal demais, qualidade Chevrolet pra você aqui na Santa Clara, agora esse Cruze é tudo de bom, Renato. Vamos falar desse Cruze, é um Cruze Sedan LT 2014, único dono carro, completíssimo, com couro, quilometragem baixa, oferta também da semana aí pro nosso ouvinte, 63.900 reais. 63.900 num carro fantástico, agora férias de julho estão acabando, mas vem muito mais por aí, muitos finais de semana esse carro que tá na tela, é família. Esse é família, é um Palio e Candy 1.6 Essence, completinha 2012, apenas 32.800 reais. Legal demais, popular, carro sedã, carros top de linha, utilitários e esse SUV que tá na tela é fantástico. Esse SUV é uma Sportage 2011, top de linha, com GPS, kit multimídia, único dono carro, top mesmo, 72.900 reais. Ah, se eu fosse você, passava aqui na Santa Clara, dá uma olhada nesse carro, em todo estoque, que é fantástico. Pra fechar, tem uma doblou, esse carro serve pra família, serve pra trabalho, né? É, quem tem sempre se encanta com esse carro aqui, é uma Atrativ 2013, 1.4, completíssima, sete lugares pra 44.900. E temos uma outra também, essa é uma Atrativ 1.4, temos também uma 1.6 Essence no estoque, 2013 também, sete lugares. Legal demais, Renato. Ó, tem Kombi, tem outras fantásticas ofertas e o carro zero que você procura, o Renato tem. É, vamos falar pro telespectador que assim, a gente pinça essas ofertas aí, são cinco ofertas, mas na realidade, se você entrar no nosso site, que é o www.santaclaraweb.com.br, você vai ter um estoque aí de 60, 70 carros permanente, sempre um estoque muito bem atualizado e como você falou, temos picape, temos Kombi, temos carro grande, carro pequeno, carro mais velho também, temos carro aí 2004, 2005, mas produto de muita qualidade sempre. Legal demais. Telefone tá na tela pra você. Isso, é o 32, 33, 34, 00 ou aqui, venha na Santa Clara, no centro de Sorocaba, rua Santa Clara, 349, próximo à rodoviária. Santa Clara, veículos, há 25 anos acelerando com muita qualidade, obrigado. Obrigado a todos. Vem pra cá. Vem pra cá.